Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pó de Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Mais um episódio pra você que tá aí do Pó de Doutor, o melhor podcast em saúde do Brasil. Já se inscreve aí no canal, no YouTube, no Spotify, pra que a gente continue levando pra você o nosso propósito. E qual é o nosso propósito? Levar informação de qualidade, em saúde, informação boa. Você sabe que a internet é recheada de fake news e informações. Nem sempre verdadeiras. E como que faz pra gente cumprir o nosso propósito? A gente traz aqui as maiores autoridades em cada uma das áreas de saúde que nós nos propomos a discutir. Hoje, a gente tem a honra de receber aqui Dr. Marco Aurélio Neves, ortopedista, formado pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em quadril, em joelho, atende seu consultório particular e nos melhores hospitais de São Paulo. Muito obrigado, Dr. Marco Aurélio. Uma honra tê-lo aqui. Vamos dividir conhecimento. Muito obrigado. Bom dia, bom dia. Obrigado, Círio. Obrigado, Moisés, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Espero que esteja um bate-papo à altura aí do sucesso de vocês aí. Com certeza. Seja bem-vindo novamente, Dr. Marco Aurélio Neves, médico ortopedista, especializado em quadril e joelho. Conversaremos hoje sobre artrose. Legal. Envelhecimento. Primeiro, o que é artrose? Incrível esse assunto. Incrível. Não perca. Fica aí até o final. O que é artrose? Muito legal começar pela definição, né? A gente, às vezes, ouve muito falar de artrose, osteoartrose, artrite. Mas, de uma forma bem simples, artrose é um processo de desgaste das articulações. Em todo lugar que um osso encosta no outro, a gente tem uma proteção entre esses ossos, que é a cartilagem. E essa cartilagem vai se desgastando com o tempo. Quando esse desgaste é muito grande, muito intenso, uma mobilidade que era lisa, homogênea, tranquila, começa a ser atritosa, começa a ser ruim. E isso afeta a mobilidade da pessoa, afeta toda a independência. E isso vai causando um processo progressivo, que, em último caso, leva as pessoas a uma limitação muito grande. Então, artrose é um processo de desgaste das articulações, que vai levando a uma série de sequências. E pra quem tá lá ouvindo, o que é uma articulação? Porque, na verdade, a gente é médica, a gente tá acostumado, né? Então, me fala quais são as articulações principais do corpo? Todo lugar que um osso encosta no outro, a gente chama de articulação. Então, punho, punho, uma articulação? Ou junta, punho, articulação, ombro, articulação. Então, essas grandes articulações, quadril, joelho, tornozelo, ombro, são aquelas que acabam sendo mais afetadas pela artrose. Mas a artrose pode afetar qualquer articulação. Pode afetar a articulação do dedo, é muito comum, dos pés. Então, todo lugar que tem o contato de um osso com o outro, a gente chama de articulação. E ela pode ser suscetível, ela pode ser um lugar onde tem esse desgaste que é a artrose. Se a gente falasse que a artrose faz parte de todo o envelhecimento do ser humano, seria uma bobagem? Não, não. Porque todo o envelhecimento vai, em algum momento, levar à artrose. É, o que a gente percebe é que é um processo natural de desgaste. Todo mundo vai ter um grau de artrose na vida em alguma articulação. Tanto que o Ministério da Saúde estima que a artrose afeta mais de 15 milhões de pessoas no Brasil. É uma coisa muito comum. Mas, aquela artrose que realmente é muito limitante, ainda bem, graças a Deus, ela não é tão frequente, porque é aquela artrose que deixa a pessoa muito ruim. Então, a artrose grave, que é a que a gente vai falar mais, das cirurgias e tal, ela normalmente afeta as grandes articulações, quadril, joelho e ombro, e ela, sim, é bastante restritiva. E além de ser limitante, restritiva, como você disse, tem uma influência grande na qualidade de vida, mobilidade. Também dói ou não? Sim. Sempre dói ou... Fala sobre isso. Como a artrose é um processo degenerativo progressivo, quer dizer, é uma coisa que vai acontecendo devagarinho, nem sempre a pessoa percebe que isso está acontecendo. Eu sempre gosto de um exemplo... Já quando a gente vai no mecânico, na revisão, o cara sobe o carro e fala, doutor, dá uma olhadinha aqui no pneu. Aí você olha e fala, meu, como que ficou assim? É uma coisa que vai acontecendo e em algum momento da vida aquilo desequilibra. A pessoa começa a ter muita dor, muita limitação, mas não é uma coisa que acontece da hora pra outra. Então esse processo de desgaste vai acontecendo, mas em algumas pessoas esse desgaste fica muito maior do que devia ser pra idade dela, e aí sim que começam os sintomas. Pode-se dizer que a artrose é uma inflamação? Também tem um processo inflamatório, né? A gente fala que são muitos fatores aqueles responsáveis pelo desgaste da articulação. Tem umas doenças que são só inflamatórias, as doenças reumatológicas, por exemplo, que pode ser uma causa de desgaste. Ela pode ser por uma sequela de um acidente, o pessoal teve uma fratura, aquela cartilagem que era perfeitinha ficou lá machucada, fissurada, começa a ter um desgaste. Mas a causa mais comum, sem dúvida nenhuma, é o processo natural do envelhecimento, que todo mundo vai tendo ao longo dos anos. Só que se a pessoa utilizar mais essa articulação, pode ser que cause esse processo de inflamação, esse processo de dor, antecipando o envelhecimento. De uma certa forma, sim. Um exemplo bom pra isso são os atletas de alto rendimento, ou as pessoas de muita demanda física. Você pensa que a pessoa vai tendo um esforço muito grande ao longo do tempo, e aí esse processo de desgaste dá uma acelerada. Por exemplo, aqui no nosso meio, artrose de quadril de joelho por causa de jogador de futebol, é uma coisa extremamente comum. Olha, isso é interessante. Então, o uso excessivo da articulação acelera o processo do acontecimento da artrose. É um dos fatores. Claro que a gente nunca sempre é... A gente brinca medicina, nada é sozinho. Não é matemática, claro. Mas pega uma pessoa que já tem uma predisposição, um formato de uma articulação um pouquinho diferente, um joelho um pouquinho mais torto, um quadril um pouquinho mais coberto, aí é uma pessoa que faz muita atividade, um atleta profissional, a chance dele aumenta. Mas pode ser que existem pessoas que têm predisposição a isso ou não? Também. Tem um fator genético e hereditário que também tem implicação na artrose. Aí começa a aparecer a partir de qual idade? Se a pessoa não for um atleta ou... Boa pergunta. Como funciona a questão do aparecimento, né? A artrose é progressiva e ela é mais comum a partir da quinta e sexta década de vida. Acima de 60 anos a gente começa a ver isso com mais frequência. Mas é curiosa essa pergunta porque a gente tem visto cada vez pessoas mais jovens com artrose. Porque as pessoas mais jovens, elas toleram menos. Se você começar a ter dificuldade pra andar, pra fazer seu exercício, tudo, sua vida vai ficar muito ruim. Então, essas pessoas, elas têm menos tolerância e elas acabam buscando a gente pra tratamento. Será que pode ser um fator cultural e geracional, através de gerações, o suporte e suportar a dor? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é cultural e é muito interessante ver isso, porque boa parte das pessoas, quando decide tratar, fala, não, eu vou ver isso aqui que tá acontecendo, tá no pneu careca, né? Que é a nossa geração, né? É o cara que chega lá e fala, meu, o que aconteceu? Não, eu tô aqui sem andar, mas quanto tempo? Ah, cinco anos, três anos. Fala, como é que tolera isso? E quanto antes a pessoa procurar, então, quer dizer, apesar de ser a questão relacional que você falou, não suportar muito a dor, tem a parte que a vida é difícil, né? A vida tem que suportar a dor. Mas nesse caso, doutor Marco Aurélio, o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, ajuda no prognóstico, né? Na melhoria real da doença. Tem um impacto muito grande, por quê? A doença é progressiva, ela vai piorando. Então, se você identifica ela numa fase inicial, a gente tem muito mais ferramenta pra lidar com isso. A artrose grave, quando ela comete, ela vira um problema mecânico. Você pensa assim, o quadril, por exemplo, que é uma bolinha redondinha que encaixa na bacia. Ela começa a ficar deformada, o osso começa a bater no outro, é uma dor constante. Quando isso acontece, não tem outra alternativa além da cirurgia, por exemplo. Mas mesmo com uma pessoa que precisa da cirurgia, às vezes fica anos, anos convivendo com essa dor e com essa limitação, até tomar a decisão de fazer o procedimento. Mas a dor, ela vai ser somente no caminhar ou se mover? Ou também parado? Ela começa nas atividades mais intensas. Então, quando o paciente começa a perceber que tem alguma coisa errada, vai ser uma atividade mais intensa, um esforço maior, começa a incomodar. Mas aí ele repousa, a dor melhora e tal. Só que essa limitação, ela vai tomando conta da vida da pessoa. Então, a pessoa, antigamente, pra ter a dor, precisava caminhar 30 minutos. Com 10, já começa a aparecer. E aí, nos estágios mais avançados, a dor é constante. Na atrose grave, o paciente tem dor à noite, pra virar de posição, pra dormir. Não amarra um sapato, não amarra uma meia, não tem mobilidade. Então, os casos graves, geralmente tem muita dor, muita limitação e muita restrição de movimento. A gente sempre fala aqui, né, Moisés e doutor Marco Aurélio, você que está aí, que informação é o diamante da prevenção, que é a nossa frase clássica aqui. Então, quer dizer que, na verdade, o ideal, tirando aquelas coisas que a gente brinca de aguentador e tal, o ideal é procurar no começo. Então, você, jovem, ou até o mais, como você falou, da quinta década, da sexta década, quando começar a doer, é um sinal que alguma coisa está errada. Então, já é hora de você procurar, talvez, inicialmente, um médico clínico, num posto de saúde, seja no SUS, que o SUS também trata tudo isso. Claro que o SUS não tem toda a hotelaria, mas tem todo o equipamento pra tratar. Então, procurar no começo. Isso é muito importante. Sem dúvida. Esse é o nosso propósito, é levar esse tipo de informação, já procurar até chegar um ortopedista no começo da dor, seja jovem, criança, adulto e tudo mais. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os tratamentos, mas isso é super importante. Isso acho que é muito importante. E, principalmente, porque, além da questão cultural que você comentou, Moisés, tem uma questão comportamental. Tem duas coisas, pelo menos, que fazem muita diferença na prevenção da artrose. Uma é se manter ativo. A gente, de uma geração que ouviu isso de alguns médicos antigamente, que descobriam o começo de um desgaste, falavam pro paciente assim, para de fazer tudo, hein? Vai desgastar mais, vai piorar. E a gente sabe que hoje é justamente o contrário. As articulações, elas dependem de musculatura, de força pra funcionar bem. Se você vai deixando de usá-las, elas vão piorando, elas não vão melhorando. Então, manter a atividade física é extremamente importante, uma musculatura boa, sustentação postural pras articulações é fundamental. Mas uma pessoa que já está num processo de desgaste ou inflamatório, ela vai ter algum subsídio medicamentoso para poder fazer a sua atividade física e diminuir a dor no ato da atividade? Tipo, aguentar fazer, você está falando, né? Isso pode ser uma coisa ruim, né? A gente forçar a atividade. A atividade que a gente recomenda é sempre no limite do conforto, né? Se você faz um exercício aqui no gerador, você faz o gerador, não está legal. Aí vai para o médico. Isso. Agora, por exemplo, vou colocar um exemplo extremo. Uma pessoa de 70 anos que já tem uma artrose ruim, que provavelmente vai precisar de uma cirurgia, um desgaste grave. É melhor essa pessoa ficar parada ou ela fazer exercício? Melhor ela fazer exercício. No limite do conforto dela. Uma atividade aquática, pedalar um pouquinho sem carga, uma musculação leve, um treino funcional. Caminhada. Mas essa que é a mensagem, porque deixar de estimular a mobilidade é sempre ruim, mesmo nos casos graves. E tem outro fator pelo qual a atividade física é importante. Um dos fatores também que a gente não falou que está associado à artrose é ganho de peso e obesidade, especialmente nos joelhos. Então, as pessoas com muita sobrecarga, elas sobrecarregam às vezes as articulações 3, 4, 5 vezes o peso do corpo. E aí, mantendo a atividade física e controlando o ganho de peso, a gente também ajuda a poupar e aliviar as articulações. Então, isso independe da idade, independe da gravidade. Só não dá, como o Dr. Mauro Cadeiro falou, para você. O seu corpo vai dar o limite. Se estiver extremamente desconfortável, aí está errado. Mas dá para fazer uma bike devagarzinho, uma natação devagarzinho, uma caminhada, porque aquela musculatura, isso, ela vai se transformar e conseguir meio que proteger aquela articulação de piorar até chegar ao tratamento definitivo, que daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto. E isso também vale para, eu diria, para fazer uma poupança contra a artrose. Desde criança, treinar, praticar exercício, para que você nunca lesione seu joelho. E também outra coisa que você falou sobre obesidade, tudo bem, é melhor você ser um gordinho praticante de exercício, proteger suas articulações, do que ser um magro sedentário. Eu não vou fazer apologia à obesidade, mas isso é uma coisa muito interessante. Mas não pare de fazer exercício. Os pacientes falam assim para mim, ah, doutor, porque eu tenho que perder peso? Eu falo assim, não, você precisa melhorar a sua condição muscular. Isso tem mais impacto no primeiro momento, do que necessariamente perder muito peso. Até porque tem muita gente que perde peso irresponsavelmente, entendeu? Vai lá fazendo um tratamento louco, perde 15, 20 quilos. Melhora da dor articular? Não. Eu vou te dar um exemplo extremo, cirurgia bariátrica. Às vezes a pessoa, né, um super obeso, uma pessoa 140, 150 quilos, ele precisa de um suporte muscular muito grande para suportar o dia a dia dele. E se ele perde muito peso muito rápido, boa parte dessa perda é massa muscular. E aí o que acontece num prazo curto? Por até piorar. Começa a ter dor articular. Ele era super obeso, não tinha dor no joelho, dor no quadril. Mas perde peso, nossa, eu estou com uma dor, tudo. Qual que é o tratamento? Exercício, fortalecimento, tal. Por quê? A musculatura, ela é a estabilização da articulação. Você pensa lá no movimento, o que faz ela mexer? O que faz ela funcionar bem? Um músculo forte. Se ela fica frágil, é como se ela ficasse instável, mais fraquinha. Então a chance de ter atrito, desgaste aumenta. E essa questão da poupança, né, dessa questão da economia, ela faz muito sentido do ponto de vista muscular. Hoje a gente sabe que massa muscular, manter uma condição muscular, é um sinal de longevidade e de qualidade de vida no futuro. Então você ter esse estímulo aí, ter essa rotina, com certeza vai agregar no futuro. Muito bem. Esquece então se faria alarme, se fala pra você economizar dinheiro, economiza músculo, poupa, brincadeira. Dinheiro também tem que poupar, tem que ter juízo. Eu não sei se já foi comentado, mas artrite e artrose é a mesma coisa. Normalmente artrite é o termo que a gente usa aqui no Brasil pra doenças inflamatórias. Então aquelas doenças, por exemplo, artrite reumatóide, é uma pessoa que tem um problema orgânico, sistêmico, uma inflamação no corpo, que essa sequência de inflamação causa um desgaste. Artrose ou osteoartrose é o termo que a gente usa mais pra esse desgaste que tem a ver com idade, que tem a ver com fatores comportamentais, hereditários, e não necessariamente a questão inflamatória. A gente separa um pouquinho essa artrite inflamatória, que aí é reumatologista, tratamento, tratar a doença, da artrose degenerativa, que é por causa da idade e do desgaste. E aí ainda tem as artrites, por exemplo, infecciosas. Sim, também pode ter. Tem outros nomes pra... O processo inflamatório, ele pode ser responsável por uma artrose, por um desgaste. Mas também tem outros fatores mecânicos de sobrecarga que podem causar um desgaste sem ter um quadro inflamatório do corpo todo, sistêmico. E eu não sei se a palavra comum é correta pra se aplicar a essa pergunta. Quadril e joelho, é comum sentir dor ou a pessoa fazer cirurgia, ou uma boa parte da população reclamar? É mais comum do que você imagina. Mas não é pra ser uma coisa que todo mundo tem. Mas o que a gente tem percebido ao longo do tempo? O que tá acontecendo com a nossa população é que a gente tá aumentando a expectativa de vida. O brasileiro hoje vive mais. Vamos esquecer aqui as zonas privilegiadas, sudeste, sul, grandes capitais. A média do brasileiro hoje de idade é de 75 anos. Isso abrangendo lá o nosso nordeste, o nosso norte. Se vier só pro sul, vai pra... Mas ainda, as pessoas que têm acesso, é muito, muito comum. Hoje eu receber pacientes de 80, 90 anos, eventualmente operar uma senhora de 95, 100 anos, que tem uma fratura, isso não é raro. E como as pessoas estão vivendo mais, e mais do que isso, elas estão vivendo melhor, a gente começou a perceber que a incidência de artrose, esses casos, eles são mais comuns. Eu sempre brinco, eu lembro da minha bisavó, ela devia ter alguma coisa perto de uns 70 anos. A imagem que eu tenho dela é uma pessoa muito, muito envelhecida, entendeu? Hoje eu trato pacientes de 60, 65 anos, 70 anos que entram no consultório. Mulheres super tratadas do ponto de vista da saúde, tratadas do ponto de vista estético, cheia de atividade, de rotina. Então assim, não só a gente está vivendo mais, como a expectativa de atividade, de vida, ela melhorou muito. A atividade faz toda a diferença. Sim, as pessoas, elas estão vivendo uma qualidade melhor. Sobrepeso, diabetes, hipertensão, pode atrapalhar ou pode influenciar a artrose? Pode, porque todas as questões estão relacionadas a um desequilíbrio sistêmico orgânico que acaba afetando a parte músculo-esquelética. Então a diabetes tem uma associação muito grande com obesidade, e essas coisas vão se interpondo. E a gente falou aqui então o que é artrose, um pouquinho de prevenção, das idades, tudo isso que é importante, sobre o exercício, sobre atividade, sobre ficar parado. Muito bem, aí tá bom. Então o cidadão lá tem um diagnóstico de artrose, tem dor no joelho, está correndo, está doendo, está com 50 anos, ou 60, ou está com 20. E os tratamentos, né? E o que pode ser feito? Desde as situações mais simples, né, doutor Macaurelio? Até as situações mais graves, que daqui a pouco você fala. Tem recurso para tudo, porque isso a gente fala muito aqui também. Se cuide, ouça o teu corpo, ele fala com você, ouça com cuidado, ouça com carinho. A gente sabe hoje muito bem, né, sempre deveria saber isso, que o médico bom é aquele que ouve o paciente. A gente teve capítulo aqui, por exemplo, endometriose, que a mulher roda 10 médicos e só o último ouve. Mas isso vale para tudo, né, Moisés? Então, uma dorzinha no joelho, procure ajuda. E qual seria esse tratamento? O que tem de recurso para ajudar essa pessoa, desde os menos agressivos até os mais agressivos? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Legal. Quando uma dor fica recorrente, lembrando que a dor que assusta a gente é aquela dor que não vai embora, né? Então, você tem uma dor no joelho, uma dor no quadril, que está te incomodando há algum tempo. Essa dor pode ser uma manifestação inicial de um desgaste. O desgaste leve, o desgaste que não é muito grave, a artrose nos seus estágios iniciais, ela é um tratamento basicamente comportamental, assim, a estimulatividade física, fortalecimento muscular, é a fase, às vezes, que a gente introduz alguma iniciação na fisioterapia para o paciente ter essa disciplina se ele não tem, melhorar a condição muscular, cuidar. Hoje, a gente tem uma série de suplementos que são bem interessantes também na nutrição da cartilagem. O colágeno, a gente discute muito aí com duitina, licosamina. Então, os suplementos alimentares, para melhorar isso, também podem ter um papel nessa fase inicial. Aí, às vezes, essa artrose vai ficando um pouquinho mais intensa, mas ela não é ainda uma artrose grave a ponto de uma pessoa precisar de uma cirurgia, que é o tratamento extremo. E nesse estágio, vai sentir dor somente no exercício físico? Na maioria das vezes, no esforço mais intenso. Uma das coisas que a gente acaba fazendo é adaptar um pouco a atividade, né? Um caso clássico é a gente mesmo, né? Que teve esse histórico de jogar bola, vai chegando nos 50, passando nos 50, o futebol é uma atividade de alta demanda. É legal fazer esporte, é, mas o futebolzinho ali que é muito agressivo, e quase sempre é, né? Que eu brinco com isso sempre. Não tem como juntar um grupo de amigo para falar. Ah, não, é só amigo para bater bola? Não tem só amigo que joga bola? Uma hora se transforma, né? Então, isso acaba sendo realmente uma demanda física que o corpo já não, se não estiver bem preparado, já começa a passar por um risco de lesão, né? Um risco de sobrecarga. Então, esse paciente que já tem essa atividade um pouco mais, a dor, desconforto na atividade um pouco mais intensa, é o que a gente consegue às vezes tratar. Com algumas infiltrações, dentro da articulação a gente pode colocar uma substância que se chama ácido hialurônico, que ajuda a lubrificar, estimular a lubrificação do joelho. Então, essas pessoas vão melhorando e vão controlando essa dor. Agora, infelizmente, como o desgaste vai piorando, tem os casos extremos que a articulação fica totalmente destruída, e quando isso acontece, não tem absolutamente nada na medicina capaz de recuperar uma articulação. Essa é a situação que a gente considera que a articulação está perdida, que o joelho, o quadril não existe mais, e a solução é fazer uma cirurgia quase sempre para trocar o joelho, a articulação, o quadril, por um quadril artificial, que a gente chama de prótese. Peraí, aí eu passo mais além. Vamos devagar. Exato. Trocar o joelho? Colocar um joelho mecânico, mas por dentro uma órtese? É uma prótese, né? É um metal de dentro do joelho. Por mais estranho que isso possa parecer, e é muito legal, a gente sempre ouve essa reação, mas doutor, é um joelho artificial, fica biônico. É muito mais... Mas o pessoal que está ouvindo não lembra do homem biônico que era na nossa época. Exatamente, é um homem de um milhão de dólares. Um milhão de dólares. O joelho, a articulação, o quadril, trocado, substituído, é uma ideia e um conceito muito antigo. Essa cirurgia, ela existe há quase 70 anos, né? E é muito interessante que as pessoas, por desconhecimento, elas não têm ideia do quanto isso pode ajudar em termos de qualidade de vida quando a pessoa precisa, né? Então a ideia é essa mesmo. A gente está lá, o joelho desgastou. Claro que é uma questão toda técnica, não é tão grosseiro quanto pode imaginar, mas a ideia é tirar aquela parte desgastada do joelho. O osso é a cartilagem, a parte superficial, substitui por componentes metálicos, na causa do joelho é metálico, de uma liga metálica, no quadril quase sempre é titânio. E aí o contato entre os ossos não vai ser mais entre essa cartilagem desgastada, vai ser entre os componentes da prótese. E aí o movimento acontece, só que sem dor, sem atrito. Deixa eu só tirar uma dúvida. Órtese e prótese, qual que é a diferença? Normalmente prótese são recursos que a gente usa para substituir alguma função. As órteses, elas são para ajudar. Então, por exemplo, o imobilizador para o punho, a gente chama de órtese, para ajudar ali a manter uma posição, uma orientação ou restrição de algum movimento. As próteses, e tem vários tipos de próteses, são recursos que a gente substitui algum órgão ou alguma articulação para melhorar a função dele. Doutor Marco, foi falado sobre prótese no joelho. E prótese no quadril, existe para o quadril todo? É, a gente substitui a cabeça do fêmur, normalmente a gente tira aquela parte do osso, coloca um pino dentro do osso. Peraí, peraí, cabeça do fêmur. Isso. Já ia perguntar... Aplica para o povo aí, mais ou menos. Então, vamos lá, vamos falar especificamente. Onde está o fêmur. Lembra que aqui não é só médicos que estão assistindo. É verdade. É bom que você puxa a gente. Mas claro que todo mundo sabe onde está o fêmur. Mas assim, a cabeça do fêmur com a bacia, explica mais ou menos. Vamos então falar das articulações especificamente. O quadril. O quadril é o encaixe da bacia com o osso da coxa, que é o fêmur, que é o maior osso do corpo. O fêmur, na parte que ele encaixa na bacia, ele é redondinho. Ele fica em uma região bem arredondada, que a gente chama de cabeça do fêmur, que encaixa dentro de um espaço que recebe ela perfeitamente, que a gente chama de acetábulo, que é uma parte da bacia. Então, essa articulação, que é uma esfera dentro da outra, é a que faz a mobilidade aqui na região da virilha, para a gente sentar, levantar, fazer um exercício nessa articulação. No joelho, é mais abaixo o fêmur, com o encontro com o bolso da perna, que é a tíbia. Então, são dois ossos mais planos, que se articulam e tal. E cada uma dessas articulações tem uma mobilidade, uma implicação diferente na nossa rotina, no nosso dia a dia. Por isso que, apesar de serem cirurgias diferentes, elas afetam, às vezes, de forma diferente. Nessa prótese que você falou do quadril, então, essa bolinha é substituída por um material que não é do nosso corpo. Titânio, por exemplo. Exatamente. Um metal que é lisinho, bonitinho, e consegue fazer a mesma função da cabeça do fêmur. Perfeitamente. Então, você imagina lá que tem o encaixe da bacia. A cartilagem que está lá dentro desgastou completamente. Então, o que a gente faz? Limpa essa região, tira isso com os equipamentos, instrumentos delicados, especiais. A gente sempre brinca aqui, a artopedia tem o quê de marcenaria do corpo humano? Mas a gente limpa essa parte da bacia. E aí, o fêmur, a cabeça do fêmur que é redondia, ela não é mais redonda. Ela é toda deformada. Então, o que a gente faz? A gente tira ela, corta ela. Coloca dentro do osso um pino, onde vai se encaixar uma nova cabeça. Então, a gente refaz essa articulação, a gente substitui. E essa cabeça vai encaixar no outro componente, no outro encaixe da prótese dentro da bacia. Então, o movimento começa a acontecer entre os componentes da prótese. E isso faz com que a pessoa recupere a mobilidade, a dor praticamente some, e a qualidade de vida é restaurada. Mas dura quanto tempo essa prótese do joelho e do quadril? Em média, hoje, graças a Deus, uma das coisas que aconteceu nos últimos 20 anos foi melhorar muito, muito a tecnologia em termos de materiais. Então, uma prótese de quadril hoje, ela dura em média entre 25 e 30 anos. 25 anos? É, pelo menos. E uma prótese de joelho, alguma coisa perto de 20 anos também. Então, quem coloca uma prótese com 50, se der problema, vai ser já com 75. E aí, você estava falando essa coisa interessante que você falou algum tempinho atrás, que ainda com 75 hoje, se a pessoa estiver bem, ainda dá para reoperar, obviamente. Mas me conta aí, você vê bastante isso aí. Pessoas com 70, 75, que estão em plena atividade. Sem dúvida. Hoje, essa idade é extremamente produtiva. São pessoas que são, às vezes, totalmente responsáveis pela questão econômica da família. Então, é uma fase de plena atividade. É muito interessante também falar dessa questão da durabilidade, porque as pessoas também associam isso, às vezes, àquela nossa rotina de um produto na geladeira. Eu falo para o paciente assim, a sua prótese dura 25 anos, 30 anos. O paciente imagina que em fevereiro de 2054, acabou. Quando a gente fala em durabilidade, o que significa isso em termos médicos? É que as pessoas que a gente acompanha, os registros científicos que mostram que as pessoas têm prótese, hoje dizem para a gente que, acima de 20, 25 anos, 98% delas estão com a prótese e está tudo bem. Há 10 anos atrás, a gente falava que era 20. Então, pode ser, inclusive, que essa durabilidade seja um pouco maior. É que a gente não tem, hoje, dado estatístico e segmento para falar que uma prótese dura, assim, com segurança, acima de 30 anos. E essa prótese e a cirurgia, é coberto para o plano de saúde ou o SUS também consegue ter acesso, a pessoa do SUS? É, então, infelizmente, e vocês sabem disso, provavelmente em todo convidado que vocês conversam, isso deve ficar patente, né? A gente tem duas medicinas diferentes no Brasil, né? Todo mundo deveria ter acesso a um bom tratamento desse. Por quê? Primeiro, porque é uma coisa frequente. Segundo, porque é uma coisa altamente incapacitante e limitante. Eu não comentei, mas a artrose é uma das causas de mais relevância para afastamento de NSS de trabalho. É uma das causas mais importantes. E o tratamento é muito bom. No SUS, a gente tem um problema que em muitos lugares, né, os médicos se esforçam para ter um atendimento bom, mas é um problema de demanda. A gente não consegue resolver o problema do tamanho da população. Então, nos grandes centros médicos, uma fila para uma cirurgia dessa pode durar alguma coisa entre 7 e 8 anos. Uma pessoa, do dia que ela fala não aguento mais, eu quero operar, ela fica numa fila esperando. As pessoas que têm acesso à saúde um pouco melhor, como é uma coisa comum, elas não costumam ter dificuldade para convênio e tal, e esses materiais são cobertos. Tem um estigma também de que isso é uma coisa muito complexa no passado, né? Ah, é uma prótese importada. Hoje aconteceu no mercado médico, aconteceu em todos os outros. Os grandes fabricantes dominaram o mercado. A gente tem aqui no Brasil as melhores próteses do mundo. Ah, tem no Brasil já as próteses de joelho e quadril. E é como hoje de tudo, as melhores do mundo. Fabricadas no Brasil? Tem fabricação no Brasil, mas os grandes fabricantes do mundo dominaram o mercado no mundo. Eles estão no Brasil também. Estão no Brasil todos. Então, os convênios negociam direto. Então, a gente tem próteses de qualidade para quem tem acesso a convênios e para quem tem dinheiro para isso. Não é uma coisa impossível. Eu me lembro também que, assim, eu não sou da área da ortopedia, mas que era realmente o que você falou. Eram valores de seis dígitos, assim, para qualquer prótese menor que fosse. Não é mais. Hoje você consegue melhorar. Isso é bom também, porque o próprio convênio consegue existir, atender bem o paciente, e quem sai ganhando é você, que é o nosso cliente, o paciente, que é o nosso maior foco. E você falou uma coisa legal também, uma das maiores causas de afastamento é a artrose. E eu ainda iria além, imagino que dentro dessa nossa conversa de artrose, o cidadão que talvez, isso é difícil de entender, eu não sei se você já ouviu falar muito isso, mas quando você começa a ter artrose, dor, ficar incapaz na sua casa, também vem uma outra coisa horrível, que é a depressão. Isso que talvez precise entrar mais na cabeça das pessoas. Às vezes a pessoa pensa que ficar parada, descansando, é bom. Não é. Você precisa ter atividade. Ah, eu quero com tal idade só ir pescar. Não vai ser legal. Primeiro que você não vai pescar todo dia, uma hora você vai cansar. Tem que ter atividade. Pode ser qualquer atividade. Deve ser com a sua evolução, você vai acabar fazendo mais as coisas que você gosta. E também você não vai ter o mesmo compromisso de horário, talvez, que você tinha com 20. Mas parar é absurdo. Perfeito. Sua mente, sua cabeça, vai para o beleléu. Então, artrose, além de ter todas essas questões, levando à falta de mobilidade, vai acabar te levando, atrapalhando a sua saúde mental também. Que legal que você comentou isso, Sidney. Porque assim, a gente tem exatamente essa percepção de que é uma coisa localizada. Ah, eu tenho problema no joelho. Ah, eu tenho problema no quadril. Mas é um problema localizado que afeta todos os aspectos da vida da pessoa. Todos, todos. Então, vamos citar alguns exemplos. Uma pessoa ali nos seus 70, 75 anos que é independente, começa a ter limitação, começa a ter dificuldade. A associação de artrose e depressão no idoso é alta, é acima de 60%. Aí a pessoa começa a ficar depressiva, isso vai afetando ali a rotina dela, tal. Outro exemplo interessante. Mulheres, um pouco mais jovens, elas têm tanta dificuldade de mobilidade que às vezes afeta, por exemplo, o relacionamento, relação sexual. Ela não consegue ter por causa de dor, especialmente no quadril. Então, não é uma coisa isolada. É uma coisa que, mais de uma vez, uma paciente já ouvi, eu já ouvi de alguma paciente falar, nossa, doutor, salvou meu casamento, viu? A coisa melhorou aqui. Por quê? Porque a gente pensa na articulação, mas não pensa na repercussão global que isso tem para a saúde da pessoa. Então, isso é absolutamente importante, especialmente porque as pessoas, como a doença é devagarzinho, elas vão se acomodando. Negligenciando. Elas vão negligenciando. Isso que eu ia falar. Não negligencie nada. Eu não estou falando que nós também, como seres humanos, vamos fazer a meia-culpa. A gente mesmo, né? Ah, estou com uma dorzinha no dente. Você enrola, às vezes, três meses, dois, uma, sei lá, para ir ao dentista. Isso é... Não, se for dois meses, um mês, até vai. Não, não, estou só falando porque a gente está aqui nas câmeras. Mas, às vezes, até mais, né? Agora, vamos tentar mudar isso. Sim. Não é normal ter dor no punho por mais do que 15 dias, um mês. Tipo, claro, você vai jogar um... ter uma atividade física, vai bater, vai doer 15 dias. Mas, quando começa a passar de um certo tempo, procure ajuda. Porque, no começo, vai ser muito... Correto isso? Muito mais fácil de tratar e tentar bloquear a evolução daquela artrose, daquele problema. Mudando o comportamento, fisioterapia, mudando de vida, o estilo de vida. Porque aquilo vai fazer muita diferença no seu futuro. Então, tenta mudar esse raciocínio. Tem que se cuidar desde o começo. E todo mundo vai sair ganhando. Sem dúvida. Todo mundo, sem dúvida. Em toda a cadeia. E, principalmente, você que deu valor àquela dor, foi no médico também, não deu valor àquela dor, troca de médico. Troca porque se tá doente, se tá te incomodando. E você, a chegar aí ao médico, tem que ser valorizado aquele sintoma, tem que olhar com carinho. E toda a dor dá pra investigar, dá pra tratar, vira o paciente do avesso, né? Ter recurso pra isso. Pra não precisar chegar numa cirurgia. Às vezes vai precisar, tudo bem. Mas é uma evolução, né? Tá, sim. Não vai começar... Isso é uma coisa... Não vai começar já fazendo uma prótese de quadril. Não. Começa com... A gente vai falar muito da cirurgia, porque a cirurgia é muito boa. Mas ela é muito boa pra quem? Pra quem tá muito ruim, né? Tem um caminho até chegar lá. É muito importante enfatizar isso, que a gente tem um caminho muito melhor de tratamento numa fase melhor. Em fase inicial. Tratando bem, o paciente tem uma chance de postergar, de precisar de fazer uma cirurgia no futuro. Agora, como a gente negligencia tudo, a gente negligencia esse começo. E a gente negligencia tanto que nesse começo o principal ator no tratamento da artrose é o próprio paciente. Ele que precisa se cuidar do ponto de vista físico, do ponto de vista de saúde. Então, nesse começo, a gente negligencia. Mas o mais triste é ver a pessoa muito ruim, que também tá muito limitada, negligenciar o tratamento, que é o recurso, às vezes, da cirurgia. Por quê? Porque ela já se acomodou, já faz parte da rotina dela. Ah, eu tenho dor, é assim. Ah, meu joelho é completamente torto e assim. E aí eu percebo que muito acontece por medo. As pessoas têm muito medo de operar, e tem que ter mesmo, né? A cirurgia é sempre o último recurso. E por desconhecimento. As pessoas não têm ideia que existem tratamentos e uma evolução tecnológica que pode ajudar demais a vida das pessoas. Ou até psicológica do se entregar, né? Sim, sim. E tem algum caso que chega a ser limitante a pessoa ficar na cama? Quando a artrose é grave, você pega, assim, uma artrose de quadril. A pessoa tem um desgaste grande, o osso da cabeça do fenômeno que a gente comentou tá raspando o tempo todo na bacia. Pode ser dos dois lados daí. Pode ser dos dois lados. Vamos pegar. Melhor ainda, esse exemplo, uma bilateral. A pessoa tem artrose dos dois quadris. A pessoa não faz absolutamente nada. Nada. O paciente que entra no consultório já vem com alguma bengala, muleta, se for idoso, de cadeira de rodas. É uma pessoa que tem dificuldade pra, por exemplo, ir no banheiro. É uma pessoa que se tiver que acordar à noite pra ir no banheiro é um sacrifício, porque levantar, dar os primeiros passos é horrível. É uma pessoa que não amarra o sapato porque ela não consegue rodar o quadril, pôr um sapato, pôr uma meia. Ela vai ficando dependente. Então, o quadro de artrose grave é extremamente limitante, é extremamente incapacitante. É aí que a cirurgia entra. Entendeu? É nesse caso que a gente tem hoje um recurso muito bom pra devolver qualidade de vida num grau que você nem imagina. Vocês conversam com muitos especialistas, imagino que vocês já devem ter ouvido isso, mas, assim, alguns procedimentos na medicina, eles podem trazer ou melhorar a qualidade de vida num grau altíssimo. Altíssimo. acho que o maior deles hoje, assim, pra usar um exemplo, é a cirurgia de catarata. Ou seja, quando a gente pensa em qualidade de vida, a pessoa que não tá enxergando nada faz a cirurgia, ela acorda e fala pronto, mudou a minha vida, né? Em segundo lugar, a cirurgia que mais faz isso é uma prótese de quadril. Olha que incrível isso, né? Porque você que tá ouvindo e até a gente, você que é especialista, né, Marco Aurélio, trouxe essa informação. Porque você que tá aí deve ficar pensando, ah, problemas do coração, do fígado, da artéria. Mas olha, a artrose é um assunto muito relevante. Você falou no começo também, 15, 20% da população tem alguma dor. Isso é muita coisa. Uma em cada cinco pessoas tem ou vai desenvolver um problema nisso. Então preste atenção nisso. Se preocupe, se previna, se informe. Teve o problema? Procure o tratamento cedo. Tá no SUS? Não tem problema. Vai ser uma fila um pouco mais longa. Mas já entra na fila. Já vai. Não significa que você falar não vou procurar. Tem, além do SUS, outros recursos hoje, como algumas clínicas de menor, de valores menores. É melhor do que nada. Cada um vai procurar o seu tratamento. O doutor Marco Aurélio trabalha, por exemplo, lá no Hospital Moriá de altíssima tecnologia, mas também existem outras possibilidades, outros recursos. E na cirurgia que você estava falando da prótese, quanto tempo leva a cirurgia? É uma cirurgia muito grande, uma cirurgia de médio porte e os equipamentos? Porque eu sei que a ortopedia não tem muito de robótica, né? Tem, tem. Tem também? Tem, hoje atualmente tem. Então fala sobre isso. A gente já teve algumas aqui mais para abdômen, ginecologia, uro. Esse movimento tecnológico ele invadiu a medicina. Então assim, todas as áreas elas estão ficando cada vez mais tecnológicas, cada vez mais digitais. Qual que é a nossa solução? A pessoa tem lá uma articulação do joelho ou do quadril que tem o desgaste, o atrito, a gente vai fazer a cirurgia para substituir. A cirurgia, apesar de ser uma cirurgia de médio para grande porte, é uma cirurgia muito corriqueira. Ela é muito comum. Tem muito. Muito. É só ver esse 15%. Por exemplo, a gente às vezes é ruim de estatística porque a gente tem que separar o SUS do privado. Mas vamos pegar os Estados Unidos, por exemplo, eles fazem por ano 600 mil próteses de quadril. 500 mil de joelho. Quase um milhão de pessoas fazem próteses nos Estados Unidos por ano. Meu Deus. É muito, muito comum. E o resultado é muito bom. Por quê? Quando a cirurgia fica bem feitinha, não tem mais aquele contato do osso com o outro. Uma cirurgia que demora uma hora e meia, uma hora, é uma coisa muito rotina. Eu sempre brinco para o paciente, eu sei que para você isso é uma decisão difícil, às vezes é o evento da vida, mas do lado de cá é uma coisa muito rotineira. Uma hora, uma hora e meia para fazer uma prótese de quadril, uma prótese inteira. É uma rotina. Uma cirurgia totalmente aberta. Ela é aberta, mas a primeira grande evolução que aconteceu nos últimos 10 anos é elas serem menos invasivas. Então uma cirurgia que você lembra da época da faculdade era um corte imenso, uma cirurgia agressiva. Hoje uma prótese de quadril, por exemplo, a gente faz aqui pela região da virilha na frente, a gente chama de acesso anterior, na frente do quadril tem um espacinho entre dois músculos que a gente não precisa cortar nada, a gente só separa eles e consegue fazer a cirurgia. Então com isso a agressão é muito menor, o paciente faz de manhã, no mesmo dia já anda, vai para casa no dia seguinte, então a agressão da cirurgia melhorou muito, tanto no joelho como no quadril. Olha essa notícia, então a cirurgia de prótese, de troca total daquela cabeça do fêmur que o Dr. Marcos explicou, opera em uma hora e meia, cortes menores, no mesmo dia já está no quarto tranquilo, no dia seguinte já vai para casa. Normalmente vai para casa, andando com a muletinha, com o andador, mas já vai com algum corpo. E aí alguns meses para recuperar, fisioterapia obviamente, mas não é nenhum absurdo. Só antes de você falar, Moisés, lembrando também que claro, que quando a gente falou aqui sobre medo de cirurgia, o Dr. Marcos Arredo falou, claro né, quando a cirurgia é bem indicada, vai dar tudo certo, a gente já teve aqui capítulo com anestesistas, por exemplo, meu amigo Roberto, então o anestesista vai estar lá para que tudo corra bem, quando foi bem indicado, fez os exames todos pré-anestésicos, o risco é muito pequeno. Exatamente. Desde que tudo bem indicado, com bons profissionais, num bom ambiente. Para você ter ideia, a taxa de sucesso dessas cirurgias de prótese de quadrilho é acima de 96%, 98%. Por que também? Exatamente por isso que o Sidney comentou. São cirurgias programadas, cirurgias para fazer no melhor contexto do paciente familiar, pessoal, profissional, faz os exames, avalia a condição dele, fala com o cardiologista, fala com o anestesista, marca com calma, olha, está tudo certinho e tal. Nesse contexto, é um paciente que tem tudo para ficar muito bem. A pessoa praticava corrida, fez a cirurgia, quanto tempo para voltar a correr? É, isso é uma coisa bem interessante pelo seguinte, os atividades de grande impacto são exercícios que podem afetar um pouquinho a durabilidade da prótese, né? Mas vamos falar de atividade física no geral. Uma pessoa que está acostumada a fazer musculação, caminhar, pedalar. Hoje, com essas técnicas menos invasivas, entre seis semanas, um mês e meio, dois meses, ela volta para a rotina dela de exercícios. E é um crescendo, porque logo depois da cirurgia, já começa a reabilitação, a recuperação com fisioterapia. Exercícios leves, mobilidade, depois com três semanas dá para pedalar um pouquinho sem carga, caminhar um pouquinho mais, seis semanas, um mês e meio, dois meses, volta a atividade física. esportes de impacto, a gente não recomenda, mas o que acontece, especialmente com os pacientes mais jovens? Eles fazem a cirurgia por causa da limitação. E a limitação é recuperar o que eles gostam de fazer. Então, eu sempre brinco, o paciente fala, doutor, eu posso voltar a correr? Eu falo, olha, eu não recomendo, eu não posso falar para você que é a coisa mais saudável, mas eu sei que ele operou por causa disso. Então, ele finge que não me conta, eu finge que não veja e vida que segue, porque eu também não posso restringir uma pessoa de recuperar o que ela quer para a vida dela do ponto de vista de qualidade. Mas daí vai valer também aquela questão do corpo avisar, mesmo com a prótese, ele vai ter o limite da dor, do desconforte, ainda assim, não é porque tirou a cabeça do fêmur que você é o homem biônico, vai ter dor, vai ter que ter cuidado. Isso é ótimo, porque esse estigma do biônico, algumas pessoas têm essa percepção, falam, eu vou colocar aqui uma coisa diferente, eu vou melhorar meu rendimento. Não, não é isso, a gente vai recuperar a tua função mínima. A pessoa que não andava, volta a andar normal. Uma pessoa que não tinha movimento, volta a ter movimento, entendeu? Ah, eu nunca corri, você maratonista? Não. Ah, agora tinha uma rotina de correr um trotezinho leve e tudo, é possível recuperar isso após uma cirurgia? Sem dúvida nenhuma. A gente lembra também que é um caso público, então a gente pode falar aqui do tenista, do Gustavo Kirchner, tem alguma coisa a ver com essa nossa conversa? Exatamente, é um ótimo exemplo. Por exemplo, aliás, tem muito mais pessoas famosas que têm prótese do que vocês imaginam, é muito comum, é muito comum. Então assim, os jogadores de futebol clássicos que a gente ouviu, o Pelé pôs uma prótese, o Zico tem uma prótese de quadril e eu tô falando isso da minha geração, que é as que a gente lembra. Mas, o presidente Lula acabou de fazer uma cirurgia de prótese de quadril. É muito, muito comum. Faz três meses que ele fez e tá na rotina de trabalho dele. O Guga teve artrose? O Guga teve uma lesãozinha que a gente chama de impacto no quadril por causa de uma demanda que aí, por causa dessa lesão, isso foi gerando uma artrose de quadril. E o Guga tem uma prótese de quadril hoje. Ele parou de jogar porque no nível dele, o Guga, pelo amor de Deus, os maiores terrestres da história do Brasil, do mundo, do Brasil, discutivelmente. Então, no nível que ele jogava, ele não conseguiu mais jogar. Mas, eu vi recentemente ele lá recebendo um prêmio em Florianópolis, lá, tá lá, magrão, atleta. Então, assim, a vida dele, ele recuperou. Ele não pôde nunca mais fazer naquele grau. Até porque, a gente sabe disso, a vida do esportista de alto rendimento é uma carreira razoavelmente curta, na fase ali, plena da idade e da condição física melhor. Mas, ele tem uma prótese de quadril hoje. A alimentação vai ter alguma influência no desgaste ou até numa recuperação ou até pra evitar a artrose? Isso é interessante. Ou é muito distante uma coisa da outra? Não, não. É muito próximo. Então, a pessoa começa a ter dor, dor, dor grave, dor constante, automaticamente, ela poupa a articulação. Então, ela começa a ter restrição de mobilidade. E isso é ruim? Eu falo pros pacientes, por que que, às vezes, me incomoda o paciente esperar muito? Primeiro, porque ele sofre. Claro, a gente se solidariza com o sofrimento do paciente, mas também porque ele complica a nossa vida. Essa cirurgia vai ficando mais difícil, tecnicamente mais difícil quando o paciente tem muita deformidade e muita restrição. Então, tem sim uma associação da limitação da restrição e da mobilidade com grau de deformidade e isso pode tornar um procedimento mais complicado. Agora, depois da cirurgia, o que a cirurgia entrega pro paciente é mobilidade e qualidade de vida sem dor. Alongamento, exercício, totalmente... Sem dúvida. Tem que fazer e é uma coisa tanto do ponto de vista preventivo quanto depois pós-operatório, uma coisa que o paciente tem que ter na rotina dele. E os tipos mais comuns de artrose é joelho e quadril. Pode existir no ombro também, mas... Sim, é super comum. É que a minha especialidade é mesmo os inferiores, o que eu mais faço. Mas, quando o colega no hospital, um dos maiores especialistas de ombro do Brasil, a artrose de ombro é super comum. Mas não tanto quanto o joelho e quadril quase de peso. Esse é o fator. O problema de joelho e quadril é carga mecânica. A do ombro, a artrose do ombro também é muito comum. Só que qual é a questão do ombro? Você consegue conviver com uma limitaçãozinha, com uma dor melhor do que você consegue conviver no quadril e no joelho. Então, tem um monte de gente de artrose de ombro que não faz nada, que não trata. Então, o que é bom a nível de evolução, mas a nível da evolução humana, vamos dizer assim, que a pessoa está conseguindo viver, mas é ruim. A qualidade de vida atrasa o diagnóstico. Então, pensa nisso. Isso é importante pra caramba. Está com uma dorzinha e o ser humano tem a capacidade de se adaptar, é incrível, o que é bom de alguma forma, mas a gente está em 2024. Isso era bom na idade das cavernas que não tinha recurso para tratar, mas qualquer dorzinha, procure ajuda, invista seu tempo nisso, faça aquela poupança de saúde que a gente fala também aqui, para que lá na frente essa dor não vire uma prótese. Procure o ortopedista para que resolva se realmente então, ah, não estou conseguindo colocar o ombro, a mão mais para trás. Ué, como assim? Esse exemplo é ótimo do ombro pelo seguinte, o ombro, o problema não é a locomoção, não é a sua independência, é a sua mobilidade. Então, a mulher tem uma artrose de ombro, ela, por exemplo, não consegue abotuar um sutiã. Aí, o que ela faz? Vira. Se adaptou. E depois vira o sutiã. Se adaptou. Entendeu? E aí, o que acontece a partir desse momento que é essa capacidade de adaptação do ser humano que você comentou? Ela mudou a rotina e negligenciou a restrição dela. Hoje, para responder a tua pergunta anterior, estão crescendo no mundo inteiro porque a tecnologia melhorou de prótese de ombro. A gente tem próteses de ombros muito boas também. Substitui, assim como no quadrinho do joelho, o ombro para o ombro artificial. Mas o ombro está um pouco mais atrasado nessa situação. Pouco em termos de tempo, mas é o que mais está crescendo em termos de tecnologia. Por quê? Porque é muito comum. E agora, as pessoas, elas estão mais incomodadas com não ter mobilidade. Ah, não pega uma coisa em cima, não põe uma coisa numa prateleira. Uma pessoa de 60, 65 anos, hoje incomoda. Então, a tendência é o ombro também a uso de próteses metálicas. Hoje, no mundo, no mundo, as próteses de substituição articular, elas são muito comuns no quadril, no joelho e um movimento muito grande de aumento no ombro. Legal. Então, quer dizer, procure ajuda sempre porque a gente sempre fala aqui, todo o seu problema de saúde tem, nem sempre vai ter uma solução que você gostaria. Às vezes vai ser mais doído, vai ser complicado, mas tudo tem um diagnóstico. Tudo que você vê já foi estudado por... O mundo é muito vasto, né? Tem ciência em absolutamente tudo. Exato. E muita ciência, né? Ainda mais com a internet, com tudo isso que se mistura. Então, o congresso hoje é mundial sempre, quase. Então, procure sempre ajuda que vai ter algum especialista daquilo que você está se incomodando. Tem maior, foi comentário da mulher e a adaptação dela ao colocar o sutiã como artrose de ombro. Tem maior influência, ou incidência, aliás, no homem ou na mulher? Boa pergunta. Boa, boa. A mulher tem um pouco mais de artrose que o homem também. Mais. A gente não falou de gênero, mas tem. Os fatores, a gente às vezes não identifica claramente. um dos fatores que pode contribuir com a mulher ter mais artrose é porque a saúde do osso também afeta a saúde da articulação. E mulher tem mais osteoporose por questões hormonais. Então, o osso um pouquinho mais enfraquecido pode ajudar um desgaste de uma artrose e piorar. Até porque o osso embaixo da cartilagem é o que suporta a articulação ficar firme. E deve chegar algum número ou até significativo de pacientes lá com o Dr. Marco Aurélio que fala suportei a dor, eu estava tomando algum analgésico, algum remédio por conta própria e vai aguentando a dor. Totalmente errado. Eu tenho, olha só, essa semana eu atendi uma pessoa, um paciente que não é uma pessoa que não é esclarecida, é um professor universitário. Entendeu? Ele falou que foi uma vez no médico, o médico falou você está com desgaste no quadril. Provavelmente você vai fazer essa cirurgia. Usa uma bengalinha, tal, toma um remédio de vez em quando, mas vai acompanhando porque isso vai ficar ruim. Certo? Uma orientação bem razoável. Ele falou, doutor, como eu sou muito obediente eu obedeci. Eu falei, e quanto tempo faz isso? Ele falou, 14 anos. Entendeu? E isso que eu falo que é o mais comum do que a gente imagina. Eu falei, mas o senhor ficou 14 anos? Eu falei, ah, não levando, só que agora está insuportável. E realmente a maioria das pessoas... Mas ele teve 14 anos de vida qualidade ruim. É isso que nós estamos falando, é isso, é sobre isso. E, de novo, não estou falando de uma pessoa que ficou na fila do SUS esperando ser chamado para a cirurgia. A pessoa que tem acesso, tem o recurso, tem o conhecimento, mas realmente foi protelando. É que é a questão comportamental. Agora, tem as duas questões que eu mais vejo que levam a essa situação. Que é a pessoa não saber, não conhecer. Então, como a gente conversou aqui, essa cirurgia existe, ela tem um resultado muito bom. A cirurgia de prótese de quadril, a gente sempre fala isso, ela foi considerada há 15 anos atrás a cirurgia do século. É um dos procedimentos mais bem sucedidos da história da medicina. E vocês já entenderam por quê, né? Você pega uma pessoa que está muito ruim, com dor constante, limitação, não sei lá, acorda sem dor, movimenta e recupera a qualidade de vida. É a pessoa da catarata que volta a enxergar, é a mesma proporção. Então, isso aí tem o potencial de realmente recuperar a qualidade de vida das pessoas. E é o tudo, é a independência, né? A pessoa, eu acho que o mais importante de tudo, além de hoje, a gente saber que a expectativa de vida no Brasil e no mundo, na maioria dos países, talvez alguns não, é maior essa expectativa de vida, mas não adianta ser uma expectativa de vida maior com uma qualidade de vida ruim. Então, e a qualidade de vida é muito óbvio para a gente entender que é você chegar à sua idade da sétima década, oitava, nona, décima década, mas conseguindo carregar seu neto no colo para brincar, né? Você conseguindo se limpar sozinho, comer sozinho, isso é um conceito que a gente tem falado há pouco tempo. Você percebeu isso? É verdade, é verdade. Isso que se fala abertamente sobre isso, Moisés, tem o quê? 15, 20 anos, 10 anos que se fala constantemente sobre isso. Antes parece que, que nem você falou, você via a sua bisavó com 65 anos, sei lá, 70. Muito ruim, né? Destruída, e vale a mesma coisa para a minha avó, nem vou falar de bisavó, como se fosse um ancião assim que está nos finalmente. Hoje é bem diferente, né? Então, tem que lutar para isso, para ir viver até o seu último dia, seja com 100 anos, 90, mas viver bem, porque senão não faz nenhum sentido, né? Você só existir. Então, a qualidade de vida é extremamente importante. Então, viva com qualidade, só existir, acho que não faz sentido nenhum. E os recursos hoje, cada vez mais, são excelentes, são infindáveis, né? São acessíveis. Quando a gente sai da faculdade, os valores das coisas, claro que ainda tem coisas que são inacessíveis para qualquer um, para mim, por exemplo, até para o nosso aqui, mas, em geral, as pessoas têm acesso, os valores são bem melhores, os profissionais disponíveis. A medicina do Brasil é incrível para quem não sabe, de primeiro mundo, as cirurgias aqui são mundialmente conhecidas e procuradas. Então, você está no lugar certo, se informe, use e procure. Isso é muito legal falar, porque, assim, às vezes também, além do desconhecimento e do medo, que as pessoas se afastam da cirurgia, elas têm essa percepção, assim, de custo, é claro que tudo é dinheiro, não estou falando que é barato, mas as cirurgias hoje, elas são, não são proibitivas. Isso, é isso que eu quis dizer. Então, por exemplo, se eu precisar de, se a gente, Deus me livre, precisar de uma coisa, com um transplante, uma coisa complexa, não tem jeito, a gente vai depender ou do sistema de saúde, porque é um negócio de altíssima complexidade. Ah, mas eu tenho dinheiro, mas é 600 mil, 800 mil, ou mais, ou mais, exatamente. Por causa do milhão. Isso, o que eu vejo com alguma frequência, quando a pessoa fala assim, eu vou resolver meu problema, vou me apropriar da minha saúde, às vezes a pessoa tem que fazer uma opção entre ter um carro, entre fazer uma viagem, não são questões proibitivas, são questões de prioridade, né? E às vezes, na sociedade que a gente vive, as nossas prioridades ficam um pouquinho trocadas, né? Isso. Esse é um problema muito grande também. E a gente esquece que a melhor poupança que é poupar é essa qualidade de vida e tudo mais. Investir em saúde. É isso aí. A gente estava falando também só pra ir aqui da qualidade da medicina aqui. Os hospitais hoje no Brasil, um Einstein ou um Moriá, por exemplo, ou alguns hospitais de outros estados, pra falar, Mãe de Deus, lá no Porto Alegre, eles são os melhores hospitais do mundo. Estão listados entre os 20, 30 melhores hospitais do mundo em pesquisas não tendenciosas, né? Então, o acesso aqui não tem desculpa. Isso é muito interessante que você comentou porque hoje, nos centros de referência, claro que isso não está no Brasil inteiro, mas nessas referências que você citou, o que a gente faz em termos de tecnologia é exatamente igual se faz no mundo inteiro. Então, pra falar um pouquinho mais de tecnologia, hoje, qual que é o estado da arte? Quer dizer, o que é a melhor condição pra gente fazer uma cirurgia de prótese de quadril ou joelho? É você fazer uma técnica menos invasiva, é você fazer uma prótese de qualidade que já está acessível, mas fazer com que a cirurgia fique o mais perfeita possível. E que recursos a gente usa pra isso hoje? Uma série. Tem as navegações, então a gente usa aparelhos pra garantir que a prótese vai ficar na posição que a gente quer. A robótica, que é uma crescente também. A primeira cirurgia robótica do Brasil de joelho foi feita no Hospital Moriá há uns 3, 4 anos e isso tem crescido. O número de robôs ortopédicos no Brasil está muito grande. Ela é bem diferente da cirurgia geral, porque essa cirurgia realmente mudou a evolução dos procedimentos. Na ortopedia, ela é um acessório, um recurso que melhora a precisão. Então, na hora de colocar a prótese, a gente vai saber que pra aquele paciente aquela posição na bacia é o melhor lugar pra ela ficar. Então, a robótica lá, 32 graus, 45 inclinação, tal, garante que fique lá. A navegação é o mesmo recurso. A impressão 3D, hoje é possível, por exemplo, eu pegar um exame do seu corpo, do sua bacia, do seu joelho, do seu tornozelo, coloco num software, aí eu recebo do importador um joelho em tamanho real com uns guias, que é uns acessórios que vão ajudar a gente a fazer a cirurgia, os cortinhos precisos pra colocar a prótese lá. Já vem no material, a prótese vem pronta, sob medida. E tem as próteses customizadas, que é a prótese que é feita pra sua articulação especificamente. Isso sim, hoje infelizmente é um acesso mais complicado, mas a gente tem esse nível de evolução. Então, como você comentou, as soluções, elas existem, elas são reais e isso continua evoluindo. Eu tive recentemente num congresso no fim do ano passado e um pessoal de desenvolvimento já mostrou umas fotos, umas próteses com tecnologia associada, uma espécie de um chip que eu vou ter informação da mobilidade do paciente, senão de infecção. Então, assim, é um conhecimento constante e crescente, né? Essa evolução, ela realmente nunca para. Muito bem. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Muito obrigado, doutor. Aprendi muito. Grande doutor Marco Aurélio Neves, muito obrigado por ter vindo com o conhecimento. Deixa pra gente uma mensagem final aí da tua área ou aquilo que você queira deixar aí pro nosso ouvinte. A gente realmente falou de coisas importantes. Sem dúvida nenhuma, artrose é um problema muito frequente, muito comum, pode ser extremamente incapacitante e limitante, mas a boa notícia é que pra essas situações a gente tem boas soluções e a mensagem que a gente enfatizou muitas vezes é procura ajuda, procura um profissional, sem dúvida nenhuma vai ter alguma solução, algum caminho pro seu caso aí. Muito bem, doutor Marco Aurélio Neves, sorte de todos os pacientes que o tem como médico. Moisés, obrigado. Pessoal do estúdio, obrigado. Pode doutor, compartilhe, espalhe saúde. Até a próxima, um abraço. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto